E tem ratos nas ruas da feira hippie, ratos mesmo, de verdade, e são muitos. A reclamação é de feirantes e frequentadores do local. A Comurg já começou a trabalhar no combate aos roedores. Eles estão por todos os lados, e os relatos de quem frequenta a feira hippie é de que o local enfrenta uma agoniante, infestação de ratos, que pode trazer sérios riscos à saúde. O rato transmite várias doenças, sendo a principal delas a leptospirose, que pode inclusive levar à morte. E ela é transmitida pela urina do rato. Então aqui nós temos uma situação que quando chove, molha, as pessoas às vezes estão até descalças e ficam convivendo com essa urina que fica espalhada em todo o ambiente. E em alguns momentos também, esses animais podem se locomover nas latas, principalmente lata de refrigerante, lata de cerveja, e contamina as superfícies da lata, e a pessoa quando vai tomar esse refrigerante ou essa cerveja, ele também pode se contaminar. Para resolver o problema, uma verdadeira força-tarefa está sendo realizada entre a Comurg, a AMA e a Vigilância Sanitária, na tentativa de eliminar os roedores. A expectativa é de que o trabalho dos agentes da Prefeitura de desatização deve durar pelas próximas duas semanas. A ideia é jogar veneno nos esconderijos e matar o maior número de ratos possível. Além da desatização, a Prefeitura também pretende revitalizar a Praça do Trabalhador. Nós temos que entender se essas pessoas que ocupam aqui, se elas estão para estarem aqui, e a partir daí nós vamos então fazer uma revitalização. Apesar de todo o trabalho, a Comurg pede aos feirantes e à população não deixarem restos de comida no local, o que acaba atraindo pombos, curicacas e, claro, os ratos, que já começaram a serem mortos pela população. Por mais que a Comurg faz a varreção diária, e a Comurg faz a coleta diária, não deixa de ficar uma ou outra situação onde o animal, onde o rato, onde a barata, onde o inseto, onde o pombo venha a se proliferar.